Eu sou o Marcelo Mendonça, eu sou o Team Leader, que é o chefe de equipe da Delegação Brasileira. A minha atividade é apoio comportamental, apoio pessoal. Vejo toda a parte de saúde, alimentação, enfim, eu sou o paizão dos competidores. Tudo cuidado com eles, mas as broncas também têm suas horas. Que afinal de contas são 56 jovens, se você não controlar, eles fazem o que querem. Mas eu, assim como eu sou linha dura, eu também tenho o amor e o carinho para dar. O Brasil agora disputou a 43ª WorldSkills International, que é uma competição mundial a cada dois anos realizada num país. Esse ano foi em São Paulo e o Brasil ficou em primeiro lugar, com destaque, pela primeira vez vencendo a Coreia, que ela era sempre a favorita, mas o Brasil conseguiu ultrapassar e foi um dos campeões mundiais. Participaram 56 competidores em 50 modalidades, são 50 profissões. Tinham 1.200 competidores mundiais em 62 países.